Tô sozinho, tenho uma alma magoada Vida triste, abandonada Tô tentando te esquecer Mas é difícil, pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado Isso faz lembrar você Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que o seu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas da casa ao lado o rádio a insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Está faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz rimar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado o rádio a insistir Vai me fazer chorar Acho que eu preciso mais um dia sem te ver Está faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz rimar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar E você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Eu acho que é melhor te procurar Eu acho que é melhor te procurar Eu acho que é melhor te procurar E você sem mim também está na solidão Descaração �gover it the sábio yeah E se sentiria um é deuego Terno como são as camadas Isso é melhor teitor Jove em mat strongest Para quem dá me faz E se toilet tem um novo Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Cansei de ver todo mundo feliz Digitei seu número do telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se desligo ou fico distante Ou se ligo e mato logo essa sede E se eu te ligar, você não atender E se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando vai Atende, por favor Tá chamando vai Só quero seu alô Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, 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 chamou Sai do outro lado Sai do outro lado Tá chamando vai Atende, por favor Tá chamou, 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 chamou Só quero seu alô Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou Caiu É isso que eu sou pra sua vida É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado E você apaixonada e do outro lado Pega as suas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Pega as suas coisas E vem morar E vem morar Nós estropeçamos Nossas mãos Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção Em direção A lua A lua A lua A lua A lua The A lua A lua A Em direção A lua Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um cara foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você tanto quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e eu, onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e eu, onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Tomará que ele te leve pra jantar Faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo E essa é pra galera tomar cachaça Tô no celular falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai louco, tô, diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejos Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai louco, tô, diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejos Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo Vai louco, tô, diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejos Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo Só quero mais um beijo Só quero mais um beijo